Eu decidi que meu CD vai vir rua, antes dele ser titulado, cê vai sentir, saquei a rua aí, melhor que cê não rir, é um puro suco do mundo do Opilax Batalha do Estudantes, essa é minha gangue, o que vocês querem ver? Batalha do Estudantes, essa é minha gangue, o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Você já tá ligado, tô rimando com você, mas a rimar nem compare Mano, não sei se é chavinha, line é linha, MC Salon Line Tio, você não pega essa fita, pode ir pra mano, não se engane Esse é o Medina, surfa na onda, duvido surfar aqui no tsunami Tio, mano, você não pega energético, pode ir pra que é praticou Mano, você rimando sem caô, você é patético Desse jeito, cê não faz o gol, pode ir pra mano, cê chutou a bola na trave Quer rimar, tá usando droga pra caralho, espero que sua mente não trave Mente não trave, pode ir pra, que é o B.O. Mano, no meu cabelo não é Salon Line, no freestyle No meu cabelo é Dovessol, ó Truta, vou rimando, vou ensinando, essa fita mandando meu verso louco Mano, aqui na roda, no meu cabelo é Dovessol Medina rimou, aqui é o Medina, Dovessol, mais foda Duvido, você é muito fraco, vai escudir, se só fala de cabelo Cê fica no descabelo, que eu te mato nesse reino Que você já tá com medo e o outro já até perdeu Meu, você é fraco, truta, não consegue Só consegue falar da minha aparência, MC que é fraco, é chato Ataque do estilo mais pilaco, já demonstrando, mano, a minha vivência Foda-se, o cabelo é meu, truta Mano, no link pra você, cê também tem o cabelo grande E eu nem tô falando que isso aí parece um repolho E cê só mandou peixe Aê, família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Acabane faz muito barulho Quem gostou das rimas do Medina faz muito barulho Mas era o Medina, certo? Terminou com o Messa daquela forma Só cabeleireiros Na vaga Ô, maluco, tá falando de você aqui, MJ Fala o mesmo Ô, 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 ô Aê, aê, silêncio, família pros MC Batalha do estudante é a mais prova da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade É batalha do estudante é a mais prova da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade É muita habilidade Faço verso na cidade Vou chegando na moral Quanto maior o cabelo Mais aqui você se fode Quanto maior o cabelo pode Fá, meu mano, maior o potencial Eu chego nessa pinta Mostrando o meu flow Fala muito do cabelo Onde é 500 Mas não tem que rir, mano Deixa eu terapatita Meu mano Vai te cerrar Pode passar Cê já sabe que já tá bacana Ele gosta de cabelo grande porque curte que os cara puxa na cama Mano, você sabe que eu já vou te zoando Você a Medina falou até de repolho Desse jeito pode pão, faço rap com amor É repolho, mas no seu caixão eu vou encher de couve-flor Mano, você não pega pó de pá Você sabe mano que rima boa Aqui eu já vou inovar porque Você não pega essa fita então já desiste É marabares, é flor então é flor, é stick Você não entende essa fita porque Só fala besteira, eu sou o David Stick Porque eu sou demônio de madeira Você não pega essa fita pode ir pra mano Que eu vou chegando adiante Não é gremial fitrona em sua rima, mas igual o final foi decepcionante Aê família Vamos pro área de rima, vai zero Medina, certo? Quem gostou das rimas do Medina faz muito barulho Quem gostou das rimas da cabana e faz muito barulho Quem quer terceiro grita sangue Sangue Medina começa quatro vezes de cada, certo família? E o mundo é lá, o bote rosca Música Uou, 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 uou. Ei, canta de repolho, to de alolho Rimando no momento, já que é repolho Esse é viado enrolado, o seu cu entrou Falei de cuento, você não aguentou Não tem muito paci, joga de foda, vai ter sempre revoltou Na moral não é cu entrou Você já sabe, você é baba ouve Speed flow, baga, papo e spinardi Mano, desse jeito não vai além Se eu der um chute na sua boca, acerta o saco do Eminem Só que aqui é mais macabro, é fico igual Shemani Speed flow que eu me inspiro, farsa, é twist de Insane Não é spinart, vai se fuder, meu nível é hard, isso é covarde Eu chego na pita só pra te bater Você é macabro, no love, você não sabe Pode ir pra que eu já vou chegando, encaixando nessa base Desse jeito, mano, sem comer teu falha Você é macabra, mano, só rima, é macabra Não é macabro, aqui você marcabrou Medina chega no flow, marcou gol Ó, truta, cê fala de macabra Medina fazendo mágica, é madabacadabra Madabacadabra, cê chave, cê já sou meu Eu sou buriga, me chame aqui, é o cabronê Mano, você não pega essa fita, nem se encaminhou É o cabronê, depois eu pego o bigodinho É, sim, fi, cabrão, mas nunca fica bom Medina tem o dom, fazendo aqui o som Você tem, é down, você manda mal Manda no espírito que é muito foda Os caras falam, carai, fora do meu mal Então, mano, chega no papo que eu chego fazendo pista ali pesada Porque cê já sabe que você é foda Não, meu mano, na rima cê já incomoda Cê é fraco pra caralho, eu acho que é foda aqui na atividade Eu gosto de você fazer a gente pedir flow Porque eu te quebro na sua modalidade Agora quero ver, família Aê, por ordem de rima, certo? Quem gostou das imas do Medina faz muito barulho Quem gostou das imas da cabana faz muito barulho O bagulho já vou na mão, hein, família Aê, vamos mais uma no grito com vontade Quem gostou das imas do Medina faz muito barulho Quem gostou das imas da cabana faz muito barulho Medina a próxima fase, certo, família?